A apresentação agora do atacante Hélio Paraíba, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Hélio, você já está apto para treinar normalmente com o restante do grupo ou terá que passar por um período de transição para aperfeiçoar a parte física? O fato de ter jogado no sul do país influencia pela escolha feita por dois gaúchos à frente do departamento de futebol do clube, no caso do Argelo do Pelaipe? Então, sobre a parte física, acho que a gente conversou com o pessoal do staff, da comissão, a gente vai precisar de alguns dias. Nosso último jogo, o meu último jogo foi no dia 24, então fazem 12 dias, eu acho, por aí. Então, a gente precisa dar uma estimulada na parte física para depois entrar com o professor Argelo e aí seguir com o restante do grupo. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Qual a sua característica e como foi a negociação com o Botafogo? O contrato vai até quando, velho? Meu contrato, a princípio, é até o final do Paulista, do ano que vem, são 12 meses. E a negociação com o Botafogo foi uma negociação rápida, até porque eu optei, assim que eu recebi a proposta, foi super rápido. Eu optei pelo clube. O Pelaipe me apresentou o projeto, apresentou toda a situação do meu contrato. Foi uma situação muito boa, então, sobre isso, não teve nenhuma dúvida, porque o Botafogo é um clube gigante do Campeonato Paulista, do Estado de São Paulo e fico muito feliz pela oportunidade. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Hélio, quantos gols você já tem na carreira e se você já projetou o número de gols como meta para atingir nessa selecida do brasileiro pelo Botafogo? Então, eu confesso a você que eu não tenho essa informação de quantos gols eu tenho na carreira. Depois eu até dou uma pesquisada para saber quantos é que já vai. Tem uns, tem alguns aí. E sobre a meta? Sim, a meta. Eu sempre estipulo uma meta para mim, mas assim, estipulo para mim mesmo, pessoalmente. Tenho certeza que se eu alcançar a meta pessoal que eu estou focado em alcançar, eu vou dar muitas alegrias aí à torcida do Botafogo e com certeza no final do ano vamos conquistar nossos objetivos. A última pergunta agora é do Marcos Andres, K8, Rádio TV. Fazer gols é a função que todo time procura no mercado. Quando encontra, contrata e a partir daí começam as cobranças. Como o Hélio administra essas cobranças e se isso atrapalha o rendimento dos jogadores da sua posição? Então, minha posição é uma posição muito específica, é uma cobrança à parte, porque como você falou, é o cara que vem para fazer gol. Às vezes não importa se você está bem ou está mal, você tem que fazer gol. Como eu falei, eu nunca mudei de posição, desde que eu comecei a jogar futebol eu atuo nessa posição. Então, uma coisa que eu trabalho bastante é meio psicológico. Eu sei que a cobrança é maior, mas para você jogar em clubes do tamanho do Botafogo, você tem que não ter só a parte física, a parte técnica, mas a parte psicológica também tem que estar muito bem. Então, eu sou um cara que procuro focar no que eu tenho que fazer e o resto é consequência.